TV Portugal. Todo o mundo português. Reportagem. Cascais elevado às pessoas. Estamos aqui numa coincidência feliz, que é o facto de estarmos aqui a lançar o Festival Internacional de Cultura de Cascais, na mesma altura em que estamos agora a iniciar, e inicia-se hoje também, a Semana do Mar, da Economia Azul. Ou seja, estamos a falar, de facto, daquilo que nós temos considerado, em termos estratégicos, para Cascais, e alguns de vós já vão dizer isto, aquilo que são dois grandes patrimónios, que são de Cascais, que também são do nosso país, de Portugal, mas aqui a responsabilidade é de Cascais, de facto, dois grandes patrimónios que têm estado, no meu entender, na minha opinião, muito afastados de nós. E, portanto, nós não temos tido a possibilidade de aproveitar estes dois enormes patrimónios que temos. A outra coincidência é, de facto, que estamos a lançar o Festival numa altura muito significativa para Cascais, que é o nosso aniversário. É sempre um momento das nossas vidas, seja individualmente, seja em termos de comunidade, sempre um momento importante, é um momento em que completamos mais um ano. E estamos a afastar-nos dos 650 e a aproximar-nos dos 651, que no próximo dia 7, que moramos aqui em Cascais. A nossa identidade funda-se na nossa cultura, na razão de sermos o que somos e por que somos. Por isso, isto é todo um conjunto de boas coincidências ao que é cresce, já agora, nos 50 anos do TEC, que também está agora a comemorá-los e que muito tem sido um privilégio para Cascais poder contar com a companhia, com a companhia, o que é que se prevê-se? Com a companhia do TEC, não é? Portanto, ou seja, a companhia enquanto proximidade, enquanto amizade, mas também a companhia que é o TEC que já há 50 anos vai partilhando connosco todo o seu talento, muito especialmente do Carlos, mas também não esquecermos o João Vasco e depois todos os outros. Quando eu falo a fim de 50 anos, sou diretor da companhia, eu tenho a responsabilidade de manter a memória em tudo isto e tenho a responsabilidade de afirmar, e com o maior orgulho, que Cascais foi, realmente, e tem sido sempre um centro do tipo de teatro, um centro quase nacional de teatro, onde aqui passaram, e isso também é uma vitória sim, e com os grandes pintores, passou por tudo, e isso é um grande orgulho para mim. E, portanto, falar-me, o que eu estou até a falar de um percurso, é falar de uma coisa de um homem extraordinário, chamado Santos Manuel, ganhou o prémio, o ator premiado internacionalmente, de Rui de Mados, de João Vieira, de toda a companhia de Cascais, e imensos jovens que fizeram esse espetáculo. O D. Coixote foi um espetáculo que estive aqui em Portugal, aqui em Cascais, foi a Espanha, foi a Espanha, ganhou os prémios em Espanha, em Barcelona, foi em Madrid, depois voltou já com o Exit Inol, e nós que não podíamos apresentar espetáculos em Lisboa, os espetáculos só se podiam apresentar em Cascais, depois é ali em Lisboa, no Teatro de Vila, e aí andámos com ele o prémios depois. Eu fui aos Estados Unidos, fui ao Brasil, fui a Angola, fui a Messina, fui a todo lado. Esta reportagem contou com o apoio de...